Pessoas com mais de 70 anos não precisam votar, mas melhor que votassem, até porque hoje a expectativa de vida subiu muito e, portanto, se Deus quiser, você ainda tem muitos anos pela frente e deve interferir na vida da sua cidade e do seu país. Que mensagem você mandaria para as pessoas idosas que têm dúvida de ir ou não votar? Eu acho que se tem a vontade, tem que ir. E eu acho que a pessoa que quer votar vai votar, nem que seja de cadeira de rodas. Como é que você pode limitar a idade do voto? É como você limitar a idade da vida. Enquanto estiver vivo é cidadão, né? Exatamente. Olha, essa frase é uma beleza. As pessoas vivem no município, não é na União, nem no Estado. As pessoas vivem no São Paulo e no Rio. E o prefeito é o grande responsável pelo ensino fundamental, que é a coisa mais importante que um país pode fazer, eu penso pelos seus filhos. O voto é responsável pela saúde básica, é o município, e agora pela nova legislação é o grande responsável pelo saneamento básico, que é a grande política pública de saúde em que nós estamos muito atrasados. De modo que a eleição municipal passou a ser muito importante. O voto é a única maneira de você conseguir mudar as coisas que te desagradam. E é através da insistência no voto que você consegue as coisas. E eu espero também que sempre as pessoas votem pensando em uma frase do Milor Fernandes, que para mim era um sábio, um filósofo, ele dizia o seguinte, todo o país depende de duas coisas fundamentais, cultura e tecnologia de ponta. Então, na hora de votar, que as pessoas escolham, que as pessoas pensem. Sabe, não pode votar por causa de uma camiseta. Há quanto tempo você parou com o seu programa de entrevistas? Eu não me lembro. Eu sei que ficou no ar 30 anos, entre o SBT e a Globo. Ficou 27 anos exatamente. E já foi uma boa rodada. Não, estranho. Você cansou ou acabaram os entrevistados? Não, eu acho que o entrevistado não acaba nunca. Porque, você vê, eu entrevistei 15 mil. E é claro que quando você... Todo mundo tem uma história para contar. Agora, ministro, eu quero dizer o seguinte, que quando teve, antes da eleição, da eleição para presidente, eu dizia, olha, nada me preocupa porque ninguém vai derrubar ou mexer com isso aqui. Que é projeto de constituição, redação final, que eu recebi autografado das mãos do Ulisses e do Bernardo Cabral. E eu guardo isso aqui com... Foi ainda batido a máquina. É computador, sim. É, é. Mas com letrinha... Enfim. E eu dizia, ninguém pode mexer nisso de uma forma arrasadora. Não dá. O pessoal acha que tem artigo demais. Mas eu acho também, podia ser mais enxuta. Porém, é melhor ter a mais do que ter a menos. É. Mas, Jô, eu queria uma declaração, uma frase sua. Você que sempre foi um mestre do diálogo, respeitoso, que mensagem você mandaria para as pessoas que caíram nessa polarização, nesse mundo de intolerância? Qual o recado que uma pessoa vivida, iluminada, como você mandaria? Eu acho... Eu tenho uma visão otimista do Brasil. Eu acho que a gente ainda chega lá, fica difícil, quando acontece esse nível de disputa, de oposição, de só xingar. Eu acho que cada um lado deve parar para pensar. parar para pensar no país como um todo. Porque não é possível que o Brasil chegue à decadência antes mesmo de ter tido apogeu. Pois então, olha só, eu preciso te dizer que é um prazer e uma alegria estar com você. Eu já te conheço de televisão, de teatro, de jornal e ao vivo. Como eu nunca consegui ser entrevistado por ele, eu é que vou entrevistá-lo, entendeu? Olha, a ideia é que era eu que ia entrevistar você, mas eu respondo com o maior prazer. Pronto. Você não perdeu hábito. Claro que eu não vou te falar para quem, por quem, por quem. Só quem não pode falar sou eu, você pode. É realmente uma honra. Obrigado. Eu não teria o menor pudor de recusar. Que bom. Seria, olha, não, eu não posso, eu estou cansado. Enfim, tenho medo do bicho. Então, realmente, eu fiz questão de vir por causa, principalmente, pela admiração que eu tenho por você. Que eu acompanho sempre.